E aí 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 Tá bom que a gente tem que fazer em Precisa achar antena primeiro que achar antena fala aí Como é que essa antena O casarão fica na ilha tá É uma antena é uma antena branca e vermelha Lá fica lá de fora da casa Calma como é a antena é só um Um fio Aquelas antenas de torre de celular como é que é Não é uma antena de ferro Daquelas de rádio tipo que tem aqui no rio Sei sei mas pra que a gente precisa essa antena Pra chamar o Tommy Tá mas é Achou boa então que armas Então liga logo aí que armas que a gente precisa É facão 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 Ah tem que ser facão Pô foda se eu não achar facão não tem tudo quanto é canto facão Pronto Tommy, Javis, Khaled Agora tem que achar um facão geralmente tem no pé da isha Caraca que agonia essa terceira pessoa na esquerda mano É zoado Eles podiam melhorar isso com certeza Jesus Cristo Ih eu achei a chave do carro aproveitar e olha Qualquer coisa ele pode ir embora Quem que tá do meu lado? Sei lá Aqui aqui o facão Eu acho que eu não to perto não Ele é banheiro? Ou é saída? Ah não é saída Beleza precisa de mais de um facão hein O Jarvis tem que tá com o facão Jarvis? O Tommy Ah o Tommy só vem depois então tem que matar alguém logo não? Nada aqui Mas quem vai voltar com o Tommy? Eu posso voltar É vai lá mata logo ali os Eu to perto do carro Chave inglesa não serve não? Tem que matar dois hein Ué dois? O primeiro morre e volta como o Tommy O segundo morre não volta Tem que matar dois pra voltar e não é assim não Eu vou morrer e vou voltar aleatório Ixi Mas peraí mas por que tem que matar dois? Não entendi Porque se você matar um Se você matar um foda-se O cara só volta quando você mata dois Ah tá entendi entendi Tá bom eu já peguei o facão também Agora qual o próximo passo? Pegar o casaco? Ou tem que dar a facada primeiro? Você tem que pegar o... Não 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 então Você já pegou o suéter e o machado? Não não O machado não era pegar Tem o machado dentro da casa do Jason também Pega ele Cadê? Cadê o DJ? Mas eu to... Deixa eu ver Cadê o DJ? Eu to na parte de cima do mapa É de cima a direita Eu queria ver a casa Tá tem que achar a casa aí primeiro A gente era um amigo do Jason aqui É Cadê você Jason? Menos o Didi Cadê você Didi? Didi? Tá mudo Didi Nossa Puta vida Vem aqui Jason Pra eu te dar a facada Oi? Ele me matou Eu tava com a faca ali no chão Pega alguém a faca minha ali Peguei Nossa ele deu DP Onde você ta ô Sam? Eu to indo aí Pera aí Aí eu te dou a facada é isso? Cadê você cara? Pode Didi Cara eu já te falei Eu to do lado da fogueira Na... Na direita em cima Tem que matar mais alguém pra voltar Pra mim Pra mim eu to chutando o corpo dele aqui direto Eu também Ele ta aqui ó Tá onde essa porra? Vamos lá vamos lá CJ Oi Me segue aí cara Onde é que você ta? Aqui do seu lado Mas e a faca? Não era pra dar a facada? É Marte Mas depois isso ai eu faço Pegou o machado e o... Não é que você ta com o machado cara Não ela pode te da... Te dá umas facadas pra começar a perder a máscara É? Até quebrar uma... Toma Mira na cara dele Ô... Ai Caralho tu caiu? Tem bastante porrada hein Não é pouco não Pode meter uma porrada no Jason ai Ela não... De preferência os tacos de beise Esperar ele levantar aí Mas não era faca jesus Pode ser também Mas de preferência taco de beise Vem cá Vem cá te dá na cara Jason Pera aí Eita, agora isso aqui nem sentiu Ó, tem uma arma aqui na areira, Kai Eu tô tentando mirar na cara, mas não bate não, mano Só funciona o facão aqui em cima, Kai, pega aqui Ai, a minha boneca tá cheia de medo Só funciona o dano Só funciona o dano Aqui em cima aqui é da mesa Eu vou levar o outro lá pro DJ lá Só funciona o dano A cara dela, ela tá assustada, vamos lá, me leva na casa, vai Tá funcionando o dano o que, crush? Ele cai Não, mas ele caiu, ele caiu, duas vezes Então, as porradas só funcionam na máscara quando ele cai Vai, vai, Zero, dá umas porradas nele Quebrou, quebrou a máscara Caraca, irado, peraí, peraí, deixa eu ver Caralho, que bagulho feio, cara Caraca, tô deformado Precisa pegar a máscara ou não? Não, não pega a máscara Mas por que não pega a máscara? Não pega que vocês não zoam o esquema Tá bom, tá bom Olha o que acontece quando pega a máscara Você não consegue mais fazer o esquema Não pega uma máscara? Quem é esse que o cara tá na minha frente? Pode matar, pode matar, pode matar Já era, aí vai vir o Tommy, né? Não, 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 calma, agora quem tá com o suéter e o machado? Ninguém, a gente vai lá pegar ainda Ah, tá, beleza Eu, eu vou pegar o suéter e o machado Caraca, o Jason, o Jason parece o cocundo de Notre Dame Aí é o seguinte Parece o do slot Aí eu voltei, eu voltei Ah O Tommy tem que, o D.D. sabe O Tommy tem que pegar, tem que jogar a espingarda fora e pegar o facão Então pega o facão O Caio tá com o facão Eu tô com o facão aqui É ali, é ali, é ali Eu voltei com o Tommy, eu voltei com o Tommy Ah, tá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Vai numa casa agora, pega outro item e dropa o facão e avisa onde tá pro Didi pegar Tá, espero o Didi chegar aqui Cadê o Didi? Caraca, veio rápido hein, Didi Mas vem cá, mas o Jason não é pra ficar mais agora perto de mim Não, não, não importa Pra te mostrar Pegar o suéter aí Pegar o suéter Cadê? E o machado tá aqui Aí, boa E o machado aqui, beleza Peguei E agora, e agora Tá indo o Didi com o facão e o Caio com o taco de bisco Mas e agora, o que tem que fazer? Tem que voltar pra lá Ai, meu Deus Vocês vão fazer assim Fica o Tommy de um lado e a mulher que tá com o suéter do outro Deixa o Jason no meio Já tá todo mundo junto? O Dejado tá com o suéter Não, não, eu tô com o suéter e com o machado Então quando tiver todo mundo junto A gente vai ficar onde? Você tá aqui ainda na ilha? Você tá na ilha ou só? Não, não, eu teleportei pra te deixar recuperar um pouco Eita, olha lá o suéter A gente vai pra ilha ou fica fora da ilha? Ah, fica aqui comigo, aqui comigo galera Mas onde é que você tá? Vou te buscar aí Não, onde é que você tá, Sam? Pra onde você foi? Eu vou te buscar, cara Segue o branco aqui, os branquinhos Ah tá, não Eu vou ali, eu vou ali pra onde estão os brancos Eu vou ali pra onde estão os brancos Eu sei como chega Ah, eu vou me minjar todo Ah, Caio, olha lá Falou do Didi e ele, olha Não, não, e é o Caio que mexe com coisas do outro mundo É Praticamente um aluno de Hogwarts Não, Caio, isso aqui não é o jogo nem Vai ser quando a gente realmente... Não, jogando for real Aí eu tô falando Aqui tá de boa Tô falando Não, o próximo é que você é o Jason Fala aí, e agora que a gente faz? Tá, já tá com todo mundo aí, Jason Todo mundo aqui, Jason, suéter Eu tô com o Jason no meio Aham Você que tá com o suéter vai ter que ser ligeiro Então você vai chegar perto, você vai ter uma opção de... Não faz ainda Você vai ter a opção de hipnotizar ele com o suéter Apertando o que? Não é? Isso E na hora vai aparecer outra opção Aí você vai dar uma porrada no Jason e ele vai joelhar Calma aí, vai lá pra trás, Didi Vai lá pra trás dele, vai lá pra trás dele Isso, vai lá Acho que tem que dar um limbo Calma, não Fica aqui, Didi Fica aqui, Didi Vai, vai rápido Ela vai falar os bagulhos Aham Aí na hora que liberar pra você bater nele Tu dá uma porrada com o machado Ele já vai cair Tá, então vai lá Aí o que tá com o focão vem Ó, ela tá falando Caiu! Aê, caiu! Aê! Boa moleque Toma! E... Virou! Espimba! Nossa Senhora Caraca, que coisa horrorosa Caraca, irado Muito bom Muito bom Muito bom Caralho, que maneiro Na outra eu fiz a mesma coisa Mas deu feio Não sei porquê Caralho Caralho, mano Eu acho que tem que ser perto da barraca dele E aí? É isso aqui? Não, não, já era Vocês ganharam e acabou o jogo Caraca, maneiro Yeah! Morreu na base da faca maluca Como a galera tá falando aí Muito bem Caralho! Yeah! Olha, isso aqui é quase impossível fazer na moral Mano Não, porra Cara É, mais ou menos Mais ou menos o que, Didi? Como assim, Didi? Como é que você vai achar a casa do Jason? Pra começar A gente juntou do Jason A gente deu três paradas Tipo A gente, tipo Ele nem caiu, não caiu nem uma vez A gente juntou Todo mundo bateu junto E ele perdeu a máscara já Tipo, na hora Não, sim, sim Mas como é que tu vai achar a casa do Jason? Opa, level 7, gostei Jogando a partida normal